Chegam palavras de confiança na resposta portuguesa a uma eventual saída da Grécia da Zona Euro. O eurodeputado do PSD, José Manuel Fernandes, diz que Portugal não é a Grécia. O país fez o trabalho de casa e está preparado para qualquer cenário, mesmo se a Grécia não pagar aos criadores. Portugal dá confiança aos mercados, a somar a tudo isto. Portanto, percebe-se agora bem a necessidade que é a existência também de almofadas financeiras. E Portugal tem dezenas de milhões de euros em almofada financeira para qualquer situação. O deputado acredita que a Grécia vai continuar na moeda única. Garante que a Zona Euro dispõe hoje de instrumentos para enfrentar qualquer situação, incluindo a saída de um país. José Manuel Fernandes diz que as dificuldades nas negociações com a Grécia fazem parte do jogo do Siriza. O governo grego aponta os criadores como inimigo externo para justificar as promessas que não vai poder cumprir. Até porque, diz o deputado, no último minuto vai haver acordo entre o Eurogrupo e Atenas. Faz Cândra, correspondente da Renascença, junto das instituições comunitárias.